Mumorando, cochichando, vive sempre a falar mal de mim Sem querer perceber que afinal eu não sou, eu não sou, mas assim Mumorando, cochichando, vive sempre a pensar e capaz que o nosso amor já não pega a mão E que não somos felizes demais Eu sou teu e tua, sou minha mãe, quer nos conhecer, quer nos sentir gerado Nosso amor, porém, sempre a brigar e a duvidar do bem que era, só vai saber a opção Por que se deve ser, pra ser, por que será que eu sou, mas assim Se o nosso amor não pode ter um fim Eu acho bom deixar este cochicho, mas sei que é capricho, gosto não sou de mim Mumorando, cochichando, vive sempre a falar mal de mim Sem querer perceber que afinal eu não sou, eu não sou, mas assim Mumorando, cochichando, vive sempre a pensar e capaz que o nosso amor já não tem calor E que não somos felizes demais